Música Oi pessoal, a gente está aqui com a Letícia Conta um pouco pra gente sobre o seu trabalho O seu trabalho no pai Então, eu estou em Buggyug agora Vou fazer a próxima novela do povo Maia Lady Marisette E também estou lançando um filme Agora dia 27 de novembro O Casamento de Goretti Uma comédia deliciosa Para as pessoas se divertirem, rirem e chorarem Porque é uma história de amor também Mas é muito engraçada, muito divertida Com o Rodrigo Santana Vivendo a Goretti, nossa estrela E eu sou produtora do filme E atuo no filme também Eu sou uma cyber drag É bem divertida Nada comum E também tenho projetos de teatro Estou numa produção de Doroteia De Nelson Rodrigues Junto com a Rosa Maria Murtinho Tenho projetos também De outro longa-metragem Mas assim, coisas pra gente ir produzindo Que o cinema demora E também recebi um convite Pra uma audição no musical infantil Que eu quero muito fazer Mas também ainda não posso falar E como que é esse seu papel Com o dragzinho Como que... O que você acha? Qual é a relação com a moda? O que você acha que pode apresentar Na moda esse seu papel? Olha... É um pouco exagerado O meu figurino no filme É bem caracterizado O Irandê Holanda Que fez toda a maquiagem A Maria Dias fez o figurino É um figurino bem alegre Bem legal Chama bastante atenção Toda a arte do filme é bem colorida E a minha drag é mais cyber Né? O primeiro look é todo branco Peruca branca Olho branco Daquelas peruconas bem grandes Uma roupa espacial Com umas asas Uma bota de 40 centímetros Veio Lady Gaga Eu esqueci de falar Esqueci de falar da Lady Gaga também Acho que pode ser uma referência Mas o Léo Áquila A Rogéria Que eu amo Todas essas divas no mundo pop também Foram inspirações E você tá se identificando com ela? Uma drag? Não, amor Eu não tenho nada dela, amor Nada Eu sou super feminina Me fala uma coisa Você gosta... Esse grupo que você tá usando Ela é trash Ela é trash Da onde você tá usando assim? Esse look da onde é? É da Cavalier E como é que é? Você é uma pessoa que curte moda? Você gosta de tendência? Eu curto a moda da maneira que ela é confortável pra mim Que ela me faz sentir bem, bonita Eu acho que conforto é tudo Se não tiver confortável não é bom pra você Entendeu? Então pra mim moda é conforto, é bem estar Assim, eu tipo... Essa puxa tá linda Não sigo tendência porque eu sou muito eclética Não sou uma pessoa de um estilo só Eu sou muito eclética na minha maneira de ser O que você acha de transparência? Que agora eu sou muita coisa transparência Eu amo as transparências e os tecidos leves É, é fluido, né? Porque são confortáveis, né? É, justamente Os vestidos do desfile foram os que mais me encantaram Porque eu amo vestidos Os vestidos não faltam no meu guarda-roupa Eu sou uma pessoa que adora usar vestidos Gente, a última pergunta É... Qual o saldo pra você de 2014? O saldo? É Foi bom, foi muito bom Assim, pessoalmente falando, né? Foi muito bom Porque eu consegui produzir um longa-metragem A gente filmou em maio do ano passado Estamos lançando agora em novembro Dia 27 de novembro O casamento de Goretti Uma comédia com uma tripe Santana no papel principal Os filhos lindos Da Goretti Filhos maravilhosos Maridão incrível Trabalho a mil por hora Então não tenho o que reclamar Só tenho o que agradecer Muito obrigada E conta pra gente Quais são as suas três peças favoritas de moda Que não pode faltar no seu guarda-roupa? Então, vestidos são os meus prediletos Sandálias baixas Porque eu sou uma pessoa que gosta de conforto E sapatos com correta bota Apesar de ser alta é muito confortável Eu amei É da cabaleira E que mais, gente? Pra fazer essa personagem Teve alguma erudinha? Com essa personagem? E o que não? Na drag? Na drag a gente fez um trabalho corporal com o Bruno Cesário Que é o coreógrafo Que coreografou a cena Porque tem um show da Roxana, né? Que é a minha personagem Tem esse momento Que é a minha participação no filme A minha participação não é muito grande Mas é bacana E fizemos esse trabalho corporal Porque andar numa bota de 40 centímetros é bem difícil Dá um certo medo No início até do pé virar E até você acostumar a andar naquela bota E dançar e fazer uma coreografia Tem que ter um trabalho Que domina, né? É E qual o seu segredo de beleza? Eu não sei O segredo de beleza é ótimo Porque você é linda Obrigada, que isso Eu acho que a beleza depende do bem-estar interior Eu acho que a alimentação é tudo Hidratação e alimentação é tudo Você tem que se alimentar bem Você tem que se hidratar bem Se isso não estiver bem Não há beleza que aguente Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada